Eu sou um parâmetro de vida Carminhas e noiados Perambulando pela cidade do Trevor Carminhas e noiados são na cidade do Trevor Ele trocou 7 gramas de gelo num teco Eu me sinto sinistro e as carminhas tá rilando no Sibério Eu me sinto ministro, a farmacêutica virou meu vício Toda tarde de domingo, eu tô fazendo minhas coisas A tabacaria do disco voador, eu curto longa Então tá travadão, é disco Da branca que chegou essa semana Olha o ET Fajé, tá rindo da cara de quem tem pão Olha o Maguim, o Maguim tá Barnabé E a pasta tá fluindo Da onde eu venho os mano tá traficando e rindo Lá vem o Ray Tecano, de longe eu sinto a merda Onde é a festa da patroa, tá rolando uma resenha Onde o Gama Goblin reina, mosca morto não entra O Rardala tá queimando, acho que eu vou assaltar a casa desse gringo mano Nós descemos mascarados e o seu gelo levamos Isso é por hierarquia, só tem cascar no time, só senhor da cremaria Só casqueira, só tem pirata Puta, pelada, pirada, virada Todas elas são minhas namoradas São minhas carminhas, traficantes malvadas Elas traficam codeína junto com esta pasta Eu fiz um gol nessa gordinha e corri pra brasa A clavinha vem que nem donzela e trafica a porta O Jolzinho trouxe meu Colômbia lá de Cabralbro O TZL passou com a G2, capotou seu Porsche Ouro não gostou do comentário e serviu a morte Tava no Goiás calibrando, calibrando forte Diz que 22 na sua mente quebra um passaporte AK-9, beat AK-9, beat AK-9, beat 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 Tchau, 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 tchau